Anda sem energia, sem disposição. Então essa dica é pra você. Linha de polivitamínicos Fortivite. Suplementos de vitaminas e minerais pra todas as desigualdades. Tem Fortivite A a Z, com vitaminas e sais minerais. Fortivite mulher e Fortivite hair. Saúde e beleza da mulher. Fortivite senior. Energia para melhor idade. E Fortivite texto pra cabelo e barba mais fortes. Fortivite, a força de um polivitamínico completo. Rapaz, estamos recebendo a visita do Will Robson. Will Robson. Traz ele aqui rapidinho, Will Robson. Chega aí, Will Robson. Esse filho é um talento. Eu estava falando sobre ele no YouTube. Will Robson, recebemos aplausos. Ele assiste a gente. Esse cara é um talento. Tudo bem, Will? Obrigado. Bem-vindo. Rebeca é? É meu nome, não é minha filha. É tua o quê? Minha filha. Tua filha? É. Todo mundo pensa que é a mulher. Tu paga atenção, na boa. Toda hora. Tem que pagar todo mês. Vamos para o intervalo que eu vou falar mais um pouquinho com esse cara muito bacana aqui no nosso canal. Coloca aqui, TV Acrítica. Inscreva-se no nosso canal. Sim. Sim, senhoras e senhores. Direto do Compatio Will Robson. Coloca aqui. Coloca logo, mano. Dê doido, hein, Compatio. Voltamos já. Ei, Will, pega o banquinho, vamos conversar com o Will hoje. Que bom que você veio, ó. Que bom. O Compatio quer dizer teatro de nacional, país ou mês. Lani, se puder colocar o Instagram do Will Robson hoje. Viu? Eu falo, nós falamos sobre ele ontem, 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 né? Eu estava vendo aquela história do bar. Eu queria que você contasse para o povo de casa. Rapaz. Eu quero um café. Pode ser? Tem que vir para a Avenida Itaúba. É. A melhor ponte de Manaus é na Avenida Itaúba, da Zona Leste. Olha, pessoal, dá mais volume para nós dois aqui nesses dois microfones, por favor, Hudson. Hudson, para quem não conhece... O Will Robson, para quem não conhece Manaus, que está vendo a gente aí fora do estado, quais os bares, os bairros legais que você recomendaria como guia turística? Zona Leste. Não, 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 onde está morando aonde? Quem é que mora perto da Zona Leste? Morando aonde? Eu. Cidade Nova. Não. Nem queira. Cidade Nova da Zona Leste. Fala mais próximo. Mutirão. Mutirão, mutirão. Aí já é mais perigoso do que o Jorge Teixeira. Mora lá perto do buracão, né? Não, não. Onde é? Aqui em cima do caminho. Vai falando, Will, vai falando. Olha aí, eu sei palavras agora, mano. É uma honra estar aqui, ó. O que é isso? Me trouxeram ali de penetra. Ele dizia assim, carrega essa cerâmica aqui e entra. Rapaz, o Romo está assinando. Eu trouxe minha carteira também. Tá bom, querido. Obrigado. Will, como é que você começou a carreira? Quando foi que você pintou a ideia de gravar? Março, eu comecei... Fala mais pertinho no microfone. Ô, Rússio, fica atento a gente, um carinhozinho, só para dar volume, para a gente se ouvir bem aqui. Rapaz, eu comecei, assim, na pandemia. Foi uma coisa assim... Uma saída, né? Tinha nada para fazer, vou gravar vídeo. Tinha acabado de apanhar... Oi, oi, oi. É, é o Will Robson. É, é o Will Robson. É, é o Will Robson. É, é... É, é... Bota aqui. Vamos soletrar? O Tami consegue soletrar? Não, acabou o programa. É, é o Will Robson. Fala, telhacão. O pessoal está aqui. Foi eles que me trouxeram. Foi? Foi eles que me trouxeram. Ouviu, acertaram. Fala aí. Aí, qual foi o primeiro vídeo, senhor, que bombeu? Foi... Eu fiz um vídeo sobre... É... Da Zona Leste, que na Zona Leste não entregava pizza na pandemia. Tu acreditas que... Lugar pacato, tranquilo... É, é... Lugar bom. Não entregava pizzaria. Chamei... Olha só, o cara disse para mim, eu entregamos em toda Manaus. Fui lá, entrei no WhatsApp dele e falei, irmão, quero uma pizza, um combo. Entrega em toda Manaus e entrega. Aí, quando chegou, eu falei assim, meu patrão já está saindo. Disse para mim, bem assim, já está saindo. Qual é o bairro? Falei, Jorge Teixeira. Fiquei de silêncio. No Jorge Teixeira a gente não entrega, não. Mas aí, Jorge Teixeira não é Manaus? É, sim. É que eu pergunto, né? É verdade. Jorge Teixeira não é Manaus? Aquele da sua mãe, que eu te conheci ali, me marcaram, me marcaram, me marcaram. Que você encontrava a sua mãe, uma vez ela estava chorando, ela estava rindo. Mano, porque o programa do Sequeira é um programa... O Instagram dele está aqui já. É o Will Robson, por favor, siga esse cara, que ele é muito bom, muito bom. Eu recomendo, vocês vão gostar. Deixa aí o tempo todo, por favor, tá? Sim, fala, fala, fala. Minha mãe, ela gosta de assistir o Sequeira, minha avó, né? Minha avó já faleceu, mas ela gostava bastante, né? Foi ano passado que ela faleceu, eu gostava bastante. E mamãe era assim, era rindo, direto na TV, depois ela estava chorando, aí estava vendo as coisas que estavam acontecendo, e ela fica... E, mamãe, você está assistindo o quê? É, assistindo o Sequeira. Eu falei, rindo, eu só não choro nem assistindo novela, eu assisti... Agora olhando o Sequeira, rindo, uma palhaçada só ela, ó. Mas teve um de vocês, até os maconhares estão deixando de fumar, né? Não, mas isso aí é verdade. Será? Não, eu estou te falando. Eu moro na Zona Leste, um bairro bem tranquilo, entendeu? Eu sei como é que é. Os caras olham para... Os caras estão na rua, eu passo lá na rua de casa, os caras aí, vai embora, todo mundo some, sumiu todo mundo da rua. Estou fazendo assistindo o Sequeira em casa. Para de fumar maconha. Paro na hora. Os caras gostam da música que estava tocando agora, toda uma corredora, os caras dançam e fazem paródiazinha, dançando, fazem vídeo, gravando, peçam para mim postar, postam lá no histórico, dá uma moral para a gente. Falei, rapaz, vai que a Rocan te encontra. O Will Robson, esse é o Instagram dele, gente, está aí, é o Will Robson. Siga um cara, ele é muito bom, os vídeos dele. Logicamente, ele edita, fica muito bonito, fica muito legal. Aí sim, a história que ele conta, ela vai voltar. Obrigado, Will Robson, que a Polícia fala. Um minuto. Obrigado, Will. Obrigado, obrigado. Obrigado.